O Backwood seguirá. Nada faz interporo entre mim e Moby Dick. Eu vou avisá-lo, senhor. Então... Um motinho, hein? Baleia à vista! A grande baleia branca! Machado forte! Vem, senhor. Vamos ver. Força nos remos, senhor malandro! Força! Numa distribuição Columbia Pictures Television. Moby Dick, A Ferra do Mar. Baseado no livro de Herman Melville. Versão brasileira Herbert Riches. Amém... Fábio, Vesde, eu vou? O que você quer um grupo? Tchau, tchau. 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 A baleia está morta. Agora, brincadeira e karaokê. Lupo, limpim, clapla, topou. 87, rede Manchete. Quarto ano. Fique com a gente.